O seminário discutiu com os mais diversos segmentos o presente e o futuro da economia brasileira. O intuito é buscar através do debate a compreensão e análise de cenários, além de alternativas para enfrentar os obstáculos que ainda atrasam o desenvolvimento do país. Na abertura do evento, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou sobre as perspectivas da economia brasileira para os próximos anos. Temos boas perspectivas de retomar um crescimento mais vigoroso na economia brasileira. A razão disto é que a crise internacional que afetou todos os países durante os últimos cinco anos, ela está terminando, ela está arrefecendo, portanto, abrindo as perspectivas para o início de um novo ciclo de expansão da economia mundial. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou do primeiro painel de discussões do evento. Ele defendeu a necessidade de uma agenda positiva para o Congresso. Este é um momento ímpar de um diálogo da sociedade civil com o Congresso Nacional. Portanto, uma mensagem muito positiva que o Congresso Nacional apresenta ao país. Esta oitiva que ele faz às lideranças da sociedade civil brasileira em todos os setores. Vejam que há o subtítulo do Seminário Brasil Novo, discussões para a construção de uma agenda positiva no Congresso Nacional. Então, é disto que se cuida, uma agenda positiva para o Parlamento Brasileiro. E vimos nas exposições que nos antecederam, diversas pautas de agendas importantes para destravar o desenvolvimento nacional. Vários temas que trazem maior segurança à economia do país foram apresentados pelo presidente da Ordem. Entre eles, o novo Código de Processo Civil e também a necessidade de um novo Código Comercial, trazendo regras claras às empresas brasileiras. Segundo Marcos Vinícius, outro fato importante que deve ser combatido é a alta carga tributária do país. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós temos a segunda maior carga tributária da América Latina. É preciso ter este esforço, a maior carga tributária dos países dos BRICS, por exemplo, esse esforço de diminuição da carga tributária. E, dentro desta medida, a desoneração da folha de salário é algo importante. E por isso que a OAB apoia o projeto de lei 6.094, também de autoria do deputado Vicente Cândido e outros deputados, que corrige a tabela de isenção de imposto de renda de acordo com a inflação. Ingressamos, inclusive, com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por compreender que é necessário, justamente, manter o valor da moeda na correção da faixa de isentos e nas demais faixas tributárias. Educação e saúde também foram abordados pelo presidente da OAB. Ele lembrou que, através de ações afirmativas em prol da sociedade, é possível gerar uma grande melhoria no sistema econômico do Brasil, que teve um crescimento tímido de pouco mais de 2% em 2013. Em questões sociais, o tratamento que se dá, a capacidade, a capacitação da população brasileira é fundamental para a economia, como também o tratamento que se dá à saúde da população. Por isso que a OAB, junto com a CNBB e diversas outras entidades, apresentamos o projeto de lei de iniciativa popular, que tramita na Câmara, que denominamos saúde mais 10, que quer induzir, obrigar o governo federal a investir 10% do orçamento da União em saúde em nosso país. Com isso, nós iríamos nos aproximar dos gastos de saúde que outros organismos, que outros estados, nação do mundo, investem. É importante verificar a dimensão, a relevância da aprovação deste projeto para o nosso país. Ele finalizou sua palestra lembrando a importância da existência da lei de defesa dos usuários de serviços públicos. Há 15 anos, a Emenda Constitucional 19 fez previsão, na Constituição Federal, que se faz necessária uma lei de proteção de defesa dos usuários de serviços públicos, para que quem precisa de serviço público tenha um tratamento respeitoso, uma proteção legal, como alguém que é consumidor de serviços privados. E é esta, justamente, matéria que está em tramitação na Câmara, que também gostaríamos de colocar como central, porque vai ao encontro da proteção do cidadão, vai ao encontro de uma população sadia, preparada, com dignidade suficiente para ajudar no desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento que não pode ser só crescimento econômico, mas que tem que ser também, tem que se aliar também a um tratamento social digno ao nosso povo. Legenda Adriana Zanotto